Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para fazer um vídeo com este carro que se trata de um Ford Falcon todo caracterizado como o Maverick GT um dos grandes muscle cars vendidos aqui no Brasil na década de 70 Nesse caso, os dois tem motor V8, porém potência bem diferente Eu vou estar deixando aí na tela as duas fichas técnicas ali dos dois carros para vocês conferirem, mas o que impressiona mesmo é a similaridade deste modelo com o nosso Ford Maverick, que foi um dos grandes clássicos nacionais da década de 70 um verdadeiro muscle car com motor V8 embaixo do capô bem diferente do Opala, que tinha motor 6 cilindros em linha o único rival dele que tinha V8 era o Dodge Charger Nacional que eu também já fiz vídeo aqui no canal vou estar deixando o link aqui em cima para vocês conferirem depois porque nesse vídeo vamos fazer um test drive com esta máquina pelas estradas do México então se você gosta da ideia, me deixe um like, se inscreva e também ative as notificações Lembrando que o Ford Falcon apareceu lá no filme Mad Max então é um carro que tem uma cultura pop bastante famosa e lá na Austrália, país de origem desse carro ele é muito cultuado por ser um dos grandes muscle cars daquela região feito ali com o design inspirado nos muscle cars americanos porém o projeto dele é totalmente australiano bem interessante você ver que a Austrália também tinha um carro muscle cars eu acho que o principal rival dele era o Holden Monaro que eu já fiz outro vídeo no Forza 7 também que era o nosso Opala australiano, sabe? o carro que deu origem ao Omega pois é, os dois competiam ali no mercado na Austrália e no Brasil também, o Maverick e o Opala então você vê que embora a realidade do contexto automotivo dos dois países sejam completamente diferentes cada uma para a sua potência os carros eram bem diferentes em questão de configurações mas os modelos são muito parecidos que a gente tem a oportunidade de acelerar carros brasileiros carros que nós conhecemos na vida real aqui no Forza Horizon 5 e se você está se perguntando como faz para ter esta máquina aí na sua garagem saiba que ele não está na concessionária, tá? ele é do desafio da playlist dessa semana depois você só vai encontrar ele no leilão e prepare o bolso porque vai ser um carro ali bem caro principalmente pela comunidade brasileira e a comunidade australiana que vão competir e disputar este carro no leilão que vai ser bem difícil vai ser aquele carro que você colocou para leilão já vai vender rápido, entendeu? e por um preço bem acima da média mas eu acho que vale muito a pena porque além de toda a cultura automotiva como eu falei para vocês também é um carro com uma ótima dirigibilidade aqui no Forza Horizon 5 lembrando que ele está levemente modificado com o kit padaria básico que eu coloco em todos os carros aqui do canal quem é inscrito já conhece muito bem e olha só a dinâmica dele o único pênalti é que ele só tem 4 velocidades então a velocidade máxima dele é limitada mas isso é uma característica comum dos Moscow Cars desta época e é por isso que eu decidi trazer este vídeo para vocês falando um pouco sobre o Maverick australiano pois é vou finalizando o vídeo por aqui então muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu, falou Boa!